Cucu! Mãe, quero fazer... Cucu! Tá bom, vamo! Não, eu quero ir na casa do... BEDITA! Ao banheiro do... BEDITA! Tem Blade Toque de Frescor, com apenas um toque. Ele elimina os maus odores, deixam um cheirinho agradável no ar. Toque de Frescor é de Blade. Me dá uma licencinha! Tchau, tchau!